Quando o auditório do beijódromo fica assim, lotado, é sinal de algum evento importante. Desta vez, quem atraiu a presença do público foi o ativista Kailash Satyarth, que em 2014 venceu o Prêmio Nobel da Paz junto com a militante paquistanesa Malala Yousafzai. Ele veio até a Universidade de Brasília para falar sobre sua luta, sua história e o projeto 100 milhões por 100 milhões. A plataforma 100 milhões é uma iniciativa do Nobel da Paz Kailash Satyarth, que está presente em vários países e teve seu lançamento em 2017 aqui no Brasil. E ela é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação em parceria temática com o Fórum Nacional PET, que trabalha a radicação do trabalho infantil. Nosso objetivo como campanha é mobilizar 100 milhões de jovens para tirar 100 milhões de que estão em situações de trabalho infantil. A gente trabalha com processos de sensibilização, de mobilização, de formação. É uma atividade muito importante porque ele gosta muito de trabalhar com a juventude, no sentido de que é a juventude que tem essa força e que é o futuro do Brasil. E aí fazer uma atividade dessa aqui nesse espaço do Dacir Ribeiro dentro da Universidade de Brasília, ela é muito importante porque é uma juventude que precisa deixar de trabalhar e fazer o que precisa fazer. As crianças precisam ir estudar, precisa ter o direito de ser criança, crescer com todas as condições educativas e chegar aqui na Universidade de Brasília, se tornando os alunos da Universidade de Brasília. Kailash Satyarth é responsável por resgatar mais de 80 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na Índia. Ele quer ampliar essa missão para o mundo, inclusive para o Brasil, onde há 2 milhões e meio de menores nessa condição. Eu estou muito confiado que o futuro do Brasil é muito brilhante. Porque cada vez que eu venho e vejo o poder e a energia entre os jovens, estudantes universitários, estudantes universitários, estudantes universitários, estudantes de escolares, eles estão ficando mais e mais preocupados sobre as questões nacionais e as questões globales. E isso reaffirma minha comitência e também reaffirma minha confiança que nós vamos ver o fim da vida de jovens, de jovens, de jovens e de jovens e de jovens de jovens na nossa vida, porque os jovens estão tomando a responsabilidade. Então, como eu disse antes, isso não é apenas um Kailash Satyarthi. Para o ministro Lélio Bentes, tratar as crianças e os adolescentes com um olhar humanístico e acolhedor é investir no próprio país. O primeiro passo é enxergar nessas pessoas seres humanos como nós, que, como os nossos filhos, têm direito a uma formação plena, a educação de qualidade, ao desenvolvimento pleno das suas potencialidades. E nós precisamos, além de enxergá-las, por todo o nosso potencial de transformação em ação, para que assim nós possamos garantir um futuro brilhante para todos e todas. Jovens de várias partes do Distrito Federal fizeram perguntas para o Nobel da Paz. A timidez poderia ter atrapalhado a interação desse garoto com o Kailash, mas a emoção falou mais alto e ele conseguiu conversar, ainda que por alguns segundos, com o Nobel. Eu agradeci a ele, ele ter vindo e pedi que ele voltasse outras vezes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto